Para ficar um pouco em creche ainda, voltar um pouco o tema do primeiro bloco, independentemente daquelas duas entidades que eram gerenciadas por funcionários do senhor, ex-funcionários do senhor, a polícia investigou um esquema na cidade que foi a máfia das creches, eram dezenas de entidades que estavam desviando recursos, especialmente da merenda das escolas, que funcionava porque a prefeitura fazia essa repasse aí da administração para empresas terceirizadas. Como é que o senhor vê esse modelo da gestão de creches por empresas terceirizadas? Que tipo de incremento na fiscalização o senhor pretende fazer na sua gestão? E eu perguntei se o senhor tinha falado com a polícia, eu queria saber se o senhor chegou a procurar essas duas ex-funcionários do senhor para se informar sobre essas investigações. Não, não fui notificado, até o momento não fui notificado. Não, mas o senhor chegou a procurar elas? O que está acontecendo aqui, essa investigação? Uma delas, pelo menos o senhor tinha intimidade. Por que eu vou ligar? Não, lógico que não. Ô Bruno, quem mais fiscaliza, você acompanha bastante a Câmara, né? Eu presidi a CPI da sonegação tributária, que eu trouxe 1 bilhão e 200 milhões para a cidade contra bancos. Quem faz isso é porque tem coragem e não tem nenhum tipo de problema na sua vida pública. Na outra CPI do Teatro Municipal, que eu fui o relator, pedi um iniciamento de 20 e tantas pessoas, eu acuperei 20 e tantos milhões. Então, a minha vida sempre foi de muita transparência e de cobrar as questões certas. Inclusive, eu já denunciei no Ministério Público situações de creche que o dinheiro retornou para a cidade de São Paulo. Agora, nós já descredenciamos mais de 120 entidades. Nós temos 85% das crianças da Prefeitura de São Paulo que estão em creche são em cima de conveniamento. O nosso custo de creche conveniada é de R$ 920 por mês e o da direta é R$ 2.200. Então, a gente precisava fazer das conveniadas até porquanto chegou um momento que tinha 120 mil crianças fora das creches. Agora, o sistema de fiscalização tem que continuar sempre, tanto é que descredenciou 110. Qualquer um que tenha convênio com a Prefeitura e que não fizer o seu papel de agir direito, usar o bem do dinheiro público, será descredenciado. E muitas das ações é a própria Prefeitura que comunica à Polícia ou ao Ministério Público para que prossiga com as investições. A gente faz a parte administrativa e encaminha para os órgãos, dependendo de qual for o caso, para fazer a apuração e punir quem eventualmente tenha cometido algum erro.